Tô aqui, tô pronto Pra gente, vou ficar até o fim pra te pegar E quando fica no grau, perto da moral Se revela e geme de prazer Pra mim já é natural, cai na real Esse doce todo pra pedir pra fazer Amor, amor 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 Pra pedir pra fazer Tô aqui, tô pronto E nem te conto Mas eu vim aqui só pra te ver Tô na sua e não nego Eu te espero Já chegou e faz que não me veja Beijei a sua boca E te fiz loucar Até me pediu pra não parar E o seu lado indecente Fica entre a gente Vou ficar até o fim pra te pegar E quando fica no grau, perto da moral Se revela e geme de prazer Pra mim já é natural Cai na real Cai na real Esse doce todo pra pedir pra fazer Amor Amor Pra pedir pra fazer Amor Amor Pra pedir pra fazer Amor 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 Pra pedir pra fazer Amor Pra pedir pra fazer Amor, amor Pra pedir pra fazer